Música Suas matas verdejantes altaneiras, no mais lindo planalto que há Se tornaram a primeira entre as primeiras a proteger o solo do meu Paraná Salto Osório, joia rara e sem igual, é de quedas do Iguaçu, monumento natural Seus pinheiros, sentinelas, sem dormida, trazem árvore e mais saúde a nossas vidas É celeiro a brotar riquezas mil, neste recanto feliz do meu Brasil Minha queda do Iguaçu, meu bem-querer, sou teu filho que por ti quero viver Filho Azul, cauda...